E como é pessoal? Está tudo! É o que se quer! Hoje por terras madrilenhas vim dar uma volta aqui pela zona acho que vêm uns bikers aí por trás, olha, olhem eles, se calhar vão dizer qualquer coisa, vamos lá para cima, eu também e tal, não sei o que é, estou aqui no meio do caminho, estou para lá, o sol está aqui a curtir, vamos então, a nessa, o sol está aqui, este artista vai devagarinho, os dois da frente iam muito rápido, vou até lá acima, até lá acima, ao chamado Mondalindo, nunca fui lá, mas pelos vispes aí, para ali, tenho que dar uma puta de uma volta, ali para o fundo, dar uma volta à montanha, isto deve estar perto dos 2 mil metros de altitude, vamos lá ver que tal corre isto, vamos lá? Vamos então aqui à primeira, à primeira descidinha oficial da zona, que pelos bichos é uma descidinha aqui, um pouco curtida, que eu já estou a ver, que há ali, que há ali, caminho, está o caminho principal, vamos lá ver se se engata no outro, para ser, digamos, emocionante, e caramba, aqui do lado direito, vamos tentar por aqui, que o filho dá para o, ai, ai, a merda se calhar não é caminho, mas o gajo faz dele caminho, aqui engata outra vez, no caminho principal, e ali do lado esquerdo tinha um caminhuzito, mas já não engatei nele, a tempo, mas está aqui, está aqui, olha, está aqui, está aqui, vamos lá ver, aparentemente há um caminho, estão a ver aqui, isto para mim é completamente novo, nunca vim por aqui, mas assim de primeiras, tem bom aspecto, depois dizem, que chegando lá acima, a descida, é, de medo, pois isto é uma descida, de downhill, que eu imagino, que ainda devem ser uns quilómetros a descer, forte e feio, vamos lá, está tudo, vamos, estou aqui a fazer uma pequena gravação, da zona, da primeira subida, que estou a ver que isto vai ser duríssimo, menos mal que trouxe elétrica, mas estou a ver aqui o pessoal com bicicletas atmosféricas e, pô, estou a ver o gajo quase parado a subir esta merda, e estamos na parte, digamos, mais baixa, da montanha, seja daqui, que é puta, eu já pus na ajuda mínima, para ver se aguentava a trigar até lá acima, mas, foda-se, esta merda pensei que era muito mais ameno, tu és tolo, eu estava a que ainda estava na subida muito antes, vamos lá ver que tal que é isto, depois de subir, pá, não sei quantos metros, deve estar a 1800 e tal, 1800 e tal, saí de casa com 700 e tal, ou seja, mais de 1000 metros de subida, e estou aqui, na zona mais alta, que se chama o Mondalindo, tem aqui, tem aqui as antenas, que se vêem lá, lá de baixo, isto aqui realmente é puta, desculpem lá pelos palavrões, mas isto aqui, puf, que loucura, que loucura, aqui neste ponto alto, daqui de cima, dá para ver a Cabreira, e a Cabreira, como vocês sabem, é a montanha, é essa daí, que normalmente, eu faço vídeos desde baixo, e vê-se, a montanha é desde baixo, e aqui vê-se desde cima, ali o, a zona do Embalse, do Atazar, isto tem uma, estão ali os menaces, afinal cruzei-me aqui com os menaces, bicicleta elétrica, e hoje estou praticamente sem bateria, mas pelo menos deu para subir até o ponto mais alto, agora não sei como é que vai ser isto, se para onde é que vamos descer, mas isto, isto realmente, tenho mesmo assim a ideia, de vir por aqui, talvez, 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 vamos ver, vamos ver aqui, em primície, Isto tem aqui uma puta de uma subida, isto realmente é aqui uma paisagem do caraca, sim, sim, agora bem, chegámos, afinal não chegámos ao destino, não dá, está, houve aqui uma avaria, aqui, com o colega, e... E o artista, estou a ver agora o artista, tem a bicicleta toda afudida, e o mais engraçado, é que vai aqui por cima das pedras, a bombar, forte e feio, sem joelheiras, que puta! Só não querem furar, não querem cortar, o resto está-se bem! Para que se veja um bocado de suicida, sem joelheiras aqui! Está duro! No jogo, a cota, 60 anitos, pelo menos, e lá vai ele! Todo lançado! Todo amante! Lançado! Está a bombar! Está bem, o terreno aqui, fácil, mas ali a primeira parte, muita pedra, e o receio é cortar! Mas pronto, assim! Já fiquei com os olhos em barragem, a tudo! É tudo no turbo, não? Me dá vergonha! Me dá vergonha, dizem! Que vamos um pouco... Vendo o caminho, abriendo o caminho! Vendo o caminho! Vendo o caminho, Sim, me suena, me suena esta bajada! Este é um ponto, né? Eu me lembro, eu... Sim, te suena? Sim! Sim, havia aí um tramo jodido! Mas, vamos vergonha! E estamos aqui, com o grupo aqui dos coelhos, do Fugenta Coelhos, e estamos aqui a inventar um novo caminho. Ah, eu acho que era por aqui, que a coisa complicava-se de caralho! Vamos lá ver... De momento... Está-se! De momento, está-se bem! Sei que havia aqui um tramo mais rachado, mas pronto! O gelo vai-lhe fixe, com o gajo também vai um bocado a medo! Sei que era por aqui! Buenas! Isto até dá jeito! Sim, dois mais! Sim, dois mais! Acho que era por aqui, a coisa complicava-se um bocadinho! De momento, zona técnica razoável! Pá, um bocado inclinado! Mas, de momento, está-se! Depois, aqui, acho que era a zona onde se complicava-se um bocado! Mas, eu estou a ver que... Caralho! Foda-se! Não me digas que ele deixou esta merda! Acho que era aqui! Exactamente aqui! Que puta! Já paré e fudim! Joder! Se pode, pero... Hay que echarle! Hay que echarle huevos! Leche! Si, no? Hay! Hay que soltar e... Intentarlo! Que puta! É que é a zona! É isto! O Jujou! O Cota! Vai buscar-la! Sem joelheiras! Nem nada! Bota! Bota para bingo! Joder! Muito bem! Os huevos são assim! Não, não, não! Era isto, a zona! Muito bem! Joder! Venga, vai! Agora é mais rotadora! Eu acho que agora é o complicado esta parte! Aí vem, eu acho! Não, não! Não, não! Muito bem! Joder! Não, não! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Siga, siga, siga! Sim senhor! Sim senhora! Aqui é o amigo! Primeira vez que deixo isto! Aqui é a segunda! Mas pronto! É como se fosse a primeira! Porque a primeira vez também acabei por não descer! Agora aqui! É a velocidade! E esquivar os pedregulhos! Basicamente! É! O saputa das pedras! Aí a bater em baixo! Não curto muito! Não! Pois! Já conheço isto! É a senda! Dos postores! E... Sei que há um caminhuzito aí! Para o lado! Direito! Que tá-se bem! Estou só o meu macho! Como vai? Como vai? Estos são os caminhos meus! Um pouco mais de barro! Um pouco mais humero! E... 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 Ligo a... 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 Pesas... De costado e de frente! Para ir o prudente! Porque aí coges velocidade, tio! Claro! Mas por isso! Não veis muito bem! Não veis muito bem! Se sai uma pedra um pouco mais gorda! Se sai uma pedra um pouco mais gorda! E... E... Olha! Ora bem! Continuamos aqui a descida! Isto é caminho largo! Não se passa nada! Depois tem aqui um puta de um corte! Tenho que ver onde é que é! Ora bem! Eu acho que a descidinha... Olha lá! É esta! O problema destas descidinhas com muitas pedras... Não é tanto a dificuldade! Mas é as pedras a bater constantemente nas jantes! E no quadro! Que é um stress do carago! Estás a marcar a bicicleta toda! Mas pronto! O que seja! Para desfrutar aqui das... Das montanhas! Ah! Já está vivo! Ah! Fizeram mal aqui os artistas! Porque eu quero cortar! Pois! E estão aí os artistas que agora... Tenho que ir devagar ali! Isso! Mostrei para a beira! Mostrei para a beira! Já fica assim! Já se desviaram! É que este... Este caminhuzito é mais... Está mais limpo! Mais que pelo menos o outro! Mas... Continua assim com umas... Pedrazitas! Já tenho as pernas todas reventadas! Zé! Ah! Mas tu tens uma elétrica! E é! E é! E com a elétrica... Não custa nada subir! Custa! Acreditem! Que é verdade! Porque a maioria das subidas subia... No mínimo da ajuda! A ajuda! A Nossa Senhora da Ajuda! É! Caralho! Isto começa a se complicar! Aqui um bocado! Ai! Estou tudo fodido! Amigo! Pedrazitas e tal! Estão! Este é um gajo mais fresco! Desce isto bem melhor! Ora bem! Aqui já! A coisa melhora! Ai! Ai! Mas este exercidinho até nos está mal todo! Dá para um gajo curtir! Aqui já! Já está mais... Suavezito! Veja! Esta é a exercidinha que eu tinha dito ao povo! Não quiseram vir! Olha! Foi o que perderam! Foi o que perderam! Pois é! Vamos fazer uma pausazinha! Para ver realmente! A bruta montanha! Que isto é! Ai Jesus! Realmente! E eu estive! Ali naquelas antenas! Ali em cima! Isto também tem um desnível! Que a puta Zé! Pois é! Aqui já estou mesmo na parte final! Da descidinha! Aqui está todo! Olha! Está! E pronto! Acabou-se! O bom! Por hoje acho que está tudo! Depois até caso ainda virá alguma descidinha a mais! Mas pronto! Já não! Já não interessa! Porque já está visto! Está tudo! Ou não! Vou continuar aqui! Acho que não! Ora bem! Esquerda, direita! Não sei! Até à próxima pessoal! Fiquem bem!